Oi pessoal, hoje a minha sugestão é um programa bem diferente, do tipo que nem todo dia a gente encontra na Netflix, o filme O Discípulo, do diretor Chaitanya Tamani, que é um dos expoentes do novo cinema indiano. Por esse trechinho você já pode ver que se esse estilo vocal indiano te incomoda, o discípulo pode não ser o melhor programa para você. Eu por acaso acho lindo, o que é um requisito indispensável para ver o filme, porque o protagonista, um rapaz chamado Sharad, desde pequeno tem essa ambição, a de se tornar um grande nome das ragas. Essas canções que para a gente parecem improvisos, aleatórios, mas que seguem regras super estritas e exigem um domínio absoluto. Mal comparando, é tão difícil, exige tanto treino e tanta aptidão quanto o canto lírico, por exemplo. E o Sharad é um discípulo intensamente dedicado. Ele treina e treina e pratica e pratica e ouve e ouve, porque dominar também o repertório e as diferentes maneiras como ele foi tratado é igualmente essencial. Toda a vida de um discípulo gira em torno do guru dele. Não só no que diz respeito à música, mas também à filosofia dessa música e à maneira como quem se dedica a ela tem que encarar a vida. É um trabalho árduo, que a gente acompanha como quem alguma vez nadou em um rio vai entender a comparação que eu estou tentando fazer. Na direção interessantíssima, muito subjetiva do Shaitanya, uma direção que às vezes é tão fugidia quanto a própria música e tão apoiada em microtons quanto ela, é como se a gente estivesse junto com o Sharad ao sabor de uma corrente. Só que assim, a gente pode chegar a um acordo com a correnteza do rio, mas a gente não pode controlar ela. E o Sharad não nada muito bem. O que ele e o espectador têm que aceitar aos poucos, e isso vem com muita angústia, muita decepção, é que ele não é um talento verdadeiro. Ele se dedica tanto ao guru dele, é uma fidelidade tão grande, uma dedicação tão grande também ao trabalho, mas ele nunca ouve uma palavra encorajadora mais enfática. Porque falta ele o essencial. Ele é competente, ele é proficiente, mas ele nunca vai se destacar. Da mesma maneira que o pai dele, de quem ele herdou a paixão pelas ragas, nunca conseguiu se destacar e morreu por isso em um desgosto profundo, que tinge todas as decisões que o Sharad toma, turva a visão dele. É espetacularmente bem filmado. E é, acima de tudo, um filme sobre amar uma coisa e não ser correspondido por ela, sobre querer e tentar, mas nunca ser capaz de criar a mesma beleza que se é capaz de perceber. É muito duro. E a cena final é linda. Talento brota onde ele quer, não onde a gente quer que ele brote. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me acompanhe também no Twitter e no meu blog, onde você encontra muitas resenhas em texto. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.